E aí pessoal, boa noite. Hoje já é amanhã, né? Já estamos aí às zero horas do dia 15 e vamos falar aí um pouco de IoT e de algumas soluções que nós temos aí para programar IoT, né? Algumas plataformas que nós temos hoje para programar IoT. O tema da palestra é para o seu próximo projeto IoT. O que você deveria usar? Android Things ou Linux embarcado? Vamos ver. Beleza, quem sou eu? Eu sou esse cara aí mesmo. Estou mais bonito na foto, deu uma photoshopada aí, ficou legal. Tenho 28 anos, não parece, mas eu tenho 28 anos. Pode acreditar, quem quiser depois pode ver meu RG. Sou formado em ciência da computação e trabalho como engenheiro de software embarcados na Toradex Brasil, em Valinhos, aqui em São Paulo. Vou falar da Toradex um pouco mais para frente sobre as plaquinhas que nós vendemos. também tenho aí algumas contribuições para o Kernel Linux, para o chipset do Raspberry Pi, para o BCM 2837. Eu fiz algumas contribuições para o driver do GPIO do Raspberry Pi, para esse processador, né? E foi aceito aí na versão 4.18 do Kernel Linux, está lá. Essa contribuição. E no tempo livre, meu tempo livre, eu também não saio muito disso. Eu continuo com as minhas plaquinhas lá, microcontroladas, microprocessadas, Raspberry Pi, Arduino, ESP e por aí vai. E diz que sou youtuber. Aí, também sou articulista no Embarcados. De vez em quando eu escrevo um artigo lá para o Embarcados. Esse é o meu canal no YouTube, o Micro Hobby. Se você entrar lá, youtube.com.br, microhobbybrasil, vai aparecer um botão. Inscreva-se. Aí você clica lá e coisas maravilhosas vão acontecer na sua vida. Essa dica é boa, hein? E também sou articulista no Felipe Flop, né? Que é uma loja de componentes eletrônicos. E lá a gente tem o Maker Hero Club. Que a gente submete artigos e ganha de volta Felipe Coins. Que é para a gente gastar na loja lá, comprando nossas plaquinhas. Bom, mas vamos para o assunto aqui. Eu vou tentar ser bem neutro, tá? Em qual tecnologia que você vai decidir. Por quê? A tecnologia certa para você vai depender do seu projeto. Vai depender da sua demanda. Então, o que eu vou fazer aqui é mostrar para vocês as similaridades que a gente tem para cada uma, certo? O que a gente pode fazer com cada uma. E aí no final, a decisão vai ser tua. Tá certo? Primeira coisa. O que que os dois, o que que as duas plataformas têm de comum? Kernel Linux. Android Things. É baseado em Kernel Linux. Linux embarcado? É baseado em Kernel Linux. Então, nós temos aqui uma divisão, né? Do Kernel Space. Que é o Kernel Linux. Que é o núcleo do nosso sistema operacional, né? Que vai rodar código dependente de máquina. É aqui. É esse código que conhece a arquitetura e conhece o seu hardware, né? Que está dentro do Kernel Linux. Mais em cima ainda, a gente tem uma camada de abstração, vamos dizer assim. Com APIs do próprio Kernel Linux, né? Que aí você consegue escrever os seus drivers e por aí vai. Que aí eu já acho já que está um nível acima, assim. E em cima disso, dentro ainda do Kernel Space, a gente tem a System Calls. Que são implementadas dentro do Kernel Space. E aí, a gente tem a User Space. Que é aí que fica a nossa distribuição Linux. As aplicações de usuário, né? Que vão utilizar as bibliotecas. E vão, essas bibliotecas que vão saber chamar as nossas System Calls. Que aí vai chamar o código que é dependente da arquitetura. Que aí vai conversar com o nosso hardware, né? Então, isso aqui é importante. Todo o acesso ao hardware deve ser feito pelo Kernel Space. Então, a gente vai ver mais um pouco para frente aqui. Quais são os problemas que a gente tem tentando burlar isso aqui, tá? Então, o que o Android nada mais é? Vamos colocar assim, a grosso modo, né? Uma distribuição Linux, vamos dizer assim. É um sistema profissional baseado em Linux. E tem aí um User Space com alguns serviços e tudo mais. Usa a sua própria biblioteca C, né? Que é o Bionic. E por aí vai. Mas, a grosso modo, a gente pode dizer assim. A Android é uma distribuição Linux. Beleza. Agora entrando na tecnologia mesmo. Android Things e Linux embarcado. O que a gente tem de uma com a outra? Bom, a primeira parte é o Board Support Package. O que é isso? O Board Support Package é o Kernel e o Bootloader. Que, às vezes, você deve conhecer aí por BIOS, né? Que é aquele programa que é o primeiro programa que inicializa quando você liga o seu hardware. Tá dentro desse cara aí. O BSP. É o Kernel e o Bootloader. A Google, no Android Things, entrega esse pacote de software, né? Vamos dizer assim. Que ele diz que é certificado Google, né? Então, ele escolhe alguns hardwares e faz o software certificado que vai rodar seguro para Android Things. Mas, e os sources desse cara? O Android, a Google não fornece os sources. É certificado da Google e você tem que acreditar que aquilo é safe e está certificado pela Google. Então, você não tem os sources. E é seguro. Você tem que acreditar na Google que é certificado e é seguro pela Google. No caso do Linux embarcado, você vai escolher lá a sua plataforma de hardware e tal, a sua arquitetura. E aí, no que você vai atrás? Você vai atrás do fabricante. O fabricante vai te entregar esse Board Support Package. Porque, pelo amor de Deus, né? Você não vai criar isso do zero, né? Pelo amor de Deus. O cara que fabricou o chip, que fabricou o hardware, ele conhece como ninguém o hardware. Então, ele vai te entregar esse BSP. Mas, geralmente isso aí já está lá na árvore do Linus Torvalds, o código disso aí. Se não tiver, vai ter um repositório Git do fabricante com esse código. Então, o código está aberto. Você tem como auditar, como fazer customizações que você quiser nesse código. Que eu já falei. Bom, eu trouxe aqui um Raspberry Pi. Trouxe dois SD cards. Um está flechado com uma imagem do Android Things e a outra com uma Raspian, que eu customizei. Mais para frente, a gente vai rodar. Está rodando aqui um devicezinho. Você pode ver que eu estou falando, ele vai piscando aqui, porque ele tem um sensor de som aqui. Mais para frente, a gente vai falar disso aqui, desse device. E mostrar como é que funciona com o Android Things que está rodando aqui e com o Raspian, o Linux embarcado. Bom, como eu falei, você tem um BSP. Você precisa da imagem, você precisa compilar esse source. No caso da Google, você não tem o source. Então, você tem o Android Things Console. Você entra lá, escolhe o seu hardware. Você, eu quero o Raspberry Pi ou o NXP Pico, que são as duas plataformas que a gente vai falar mais para frente desse hardware. E aí você, está ruim de enxergar aqui, mas aí você escolhe quanto de espaço que você quer para cada partição. O quanto que você vai deixar para o usuário, o quanto que você vai deixar para o sistema. E por aí vai. Que periféricos que eu vou utilizar, que pinos que eu vou utilizar. Você tem que selecionar isso no console também. Que pinos que você vai utilizar. Para isso ser exportado para você no software. E aí, ele builda isso lá para você e te entrega um binário e fala, usa, está pronto, pode usar. Acabou. No caso do Linux Embarcada, é um pouco mais diferente. Um pouco mais difícil, vamos dizer assim. Você vai ter o source, o vendor te deu o source. Ou o vendor até te deu uma opção de build route. Vamos dizer assim. Ou um octoproject. O que é isso? São plataformas de build. Onde você seleciona e configura o que você quer na sua distribuição Linux. Então, você vai selecionar isso. Ele vai te dar o BSB, vai compilar tudo isso para você. De forma automática. E vai também guspir lá no final um binário. Se não acontecer nenhum erro, né? Se a sua máquina estiver configurada direitinho. Que às vezes dá uns pau desgraçado nisso aí. Aí é bom usar um Docker com uma versão do Ubuntu top. Aí funciona. Mas ou então você compila na unha também. Vai que você é doido aí. Pega o código direto do vendor, do fabricante. E compila, né? Se você gostar de aventuras. Vamos entrar agora no hardware suportado por cada uma das duas opções, né? Android Things. De novo. Nós vamos ter Systems on Modules. Ou computador em módulos, certo? Que são certificados pela Google. Como a Google vai te dar o pacote de software certificado para aquele hardware. Lógico, eu vou ter o hardware que é certificado pela Google. Por enquanto, quer dizer, era. Porque eu vou chegar lá. Quem tiver antenado sabe que o Android Things teve aí uma mudança, né? Terça-feira agora, dessa semana. A Google lançou aí um update sobre o Android Things. Quem tiver antenado já sabe. Mas eu vou falar disso no final. O Android Things prometia quatro hardwares, quatro System on Modules certificados pela Google. Prometia. A gente vai falar disso depois. Com três anos de update de software para esses caras. Prometia. No caso do Linux embarcado. De novo. A gente tem um fabricante de chip. Esse chip, esse processador. Ele é capaz de rodar Linux. O que o fabricante quer? O fabricante quer que você rode Linux nele. Então, ele vai te dar essa opção. Ele vai te dar o código. Ele vai te dar opções de compilar isso e rodar no chip dele. Então, isso te dá milhões de opções. Temos vários fabricantes de chips para rodar Linux embarcado. Hoje, com o ARM, com a arquitetura ARM, nós temos vários fabricantes de chips ARM que rodam, que são Linux Capable e rodam Linux. E aí, o update vai depender do fabricante ou da comunidade. Às vezes, aconteceu aí no Intel Edson, por exemplo. A Intel foi lá e falou, olha, esse modelo de negócios não está sendo legal para mim. Vou descontinuar o Intel Edson. E aí, a comunidade até tentou dar um pouco de suporte e tal, mas é um trabalho muito árduo e, às vezes, não tem volta. E aí, a gente tem esse ponto que, vamos dizer assim, que é um pouco contra. A gente vai depender muito do fabricante. Mas na Google também. Tanto que eles mudaram a decisão deles de como que ia andar o Android Things. Beleza. Dentro do hardware suportado, nós temos duas plataformas que são, vamos dizer assim, plataformas de teste, de prototipação. que é o Raspberry Pi, o Raspberry Pi 3B. E o NXP Pico, que tem um MX7D da NXP. Esse carinha aqui é legal, porque ele trabalha também com o conceito de System 1 Modeling. Ele tem o Form Factor, que é esse jeitão aqui de Raspberry Pi, mas, na verdade, ele tem um System 1 Modeling também que vai encaixado ali. Então, você pode utilizar esse cara aqui para prototipar o teu produto, fazer a sua prova de conceito e, mais para frente, fazer um hardware só para aquilo que você propôs e só utilizar o System 1 Modeling. Você faz a sua placa. E aí, lá no Android Things, ele previa isso aí, que eu tinha o Virtual Song e o Físico. Certo? O Virtual Song, que é esse carinha aqui, que é uma placa só, e o Físico mesmo, que aí você vai lá e pode, tanto, colocar e tirar ele. Certo? Quais eram os System 1 Modeling que a Google prometia para o Android Things? Eram esses caras aí. Nós tínhamos dois Qualcums e Snapdrags aqui bem potentes, né? Cortex Arm A53, A7, com uma GPU muito boa, para soluções aí com, vamos dizer assim, uais mais ricas, né? O NXP MX8 também, que ainda nem saiu. Esse cara está saindo ainda. A NXP ainda está lançando esse cara aqui. Esse ano que vai sair, para produtos mesmo, né? E o MediaTek aí, que é mais para soluções que não precisam de muita potência, não precisam de GPU. Ela nem tem GPU. Então, é para você utilizar em IoT, vamos dizer, redes de sensores, né? Que você não precisa muito processamento ou GPU. A Google prometia o BSB certificado seguro para esses caras aqui. Só um minutinho, deixa eu beber uma água aqui. Bom, no caso do Linux embarcado, a gente também tem System on Modules, certo? Que são esses carinhas aqui. O famoso Intel Edison, né? Talvez você já tenha ouvido falar do Intel Edison. Só que a Intel descontinuou ele. Eu não lembro, foi ano passado ou ano... Nem lembro, faz tempo já o Intel Edison que foi descontinuado. Nós temos também o System on Modules da Raspberry Pi Foundation, né? Até esse ano, no começo desse ano, eles lançaram uma nova, que é a CM3. CM3 ou C3M, não lembro. Que é baseada na nova Pi 3B+, né? Que vem com aquele... Com um processadorzinho parecido com esse aqui. Com um metalzinho térmico, né? Bonitinho e tal. Esse aqui é a versão antiga. Temos também os System on Modules da Toradex, né? A Toradex fornece System on Modules também nesse módulo. Porque parece uma memória RAM. Que aí, qual que é a proposta do negócio, né? Isso aqui é muito difícil de fazer. Isso aqui roda em clock alto, processador, a própria memória RAM, memória flash. Isso aqui é difícil de fazer. Você tem vários layers num hardware desse aqui. Pra fazer isso aqui é muito difícil. Você vai ter que gastar com engenharia bastante com isso aqui. Aí o que a Toradex faz? A Toradex te fornece isso aqui. E aí você faz o seu produto pra só encaixar. Isso vai agilizar o time to market. Pra sair o seu produto. Porque você vai utilizar um chipzinho ali que você vai... Que tem todo o poder de processamento, de memória. E aí você vai só encaixar na sua solução. E pronto. Uou! E aqui embaixo a gente tem a Arctic também da Samsung. Que era a tentativa da Samsung também de System on Modules. Mas no começo desse ano a Samsung também descontinuou a linha Arctic. Acabou aí com o sonho da rapaziada. De utilizar a Exynos. Porque eram processadores Exynos. Mesmo dos celulares da Samsung. Esse carinha aqui utilizava o mesmo processador do S5. Era um processador parrudo. Tinha uma GPU muito boa. Mas a Samsung também, como o caso da Intel, viu que não tinha mercado pra ela. E pulou fora do barco. Também no Linux embarcado. Essas aqui são as plaquinhas que eu tenho em casa. É o que nem o Lucas falou lá, né? Tem uns caras que é louco. Que sai uma plaquinha nova e compra. Eu acho que eu sou um deles. Essas plaquinhas aqui todas rodam Linux embarcado. Como eu disse. O fabricante fez um chip que é Linux Capable. Ele vai querer que tu rode Linux embarcado neles. Então você tem todas essas opções pra rodar Linux embarcado. Beleza. Falamos de hardware. Vamos falar agora das aplicações. Software. O que eu tenho na parte do Android Things? Todas as ferramentas de desenvolvimento pro Android. Ou seja, você é um desenvolvedor Android? Você já sabe desenvolver pro Android Things. O que você vai ter que aprender? As novas APIs pra acesso aos periféricos. Aos pinos de entrada e saída. Do seu hardware. Certo? Você pode utilizar isso tanto no Java como no Kotlin também. Você que vai escolher. No lado do Linux embarcado. A tecnologia que tu quiser. Você fez uma linguagem nova. Ela é compilada em C. Vai rodar. Vai rodar. Tem toda um... Você tem uma distribuição lá. Um Debian. Você vai rodar um Debian. O Raspin, por exemplo, é baseado no Debian. Ele tem todo um repositório de pacotes, né? De serviços. É muito grande. Você dá um sudo apt-get e tá lá. Ou as linguagens do momento. Os hypes do momento. Vai rodar também na sua... Na sua plaquinha que é Linux Capable. Bom. Mas vamos falar um pouco aqui do que que tem na API do Android Things. No SDK do Android Things que não tem no Android normal, né? No framework do Android normal. Uma delas é esse package aí. O Android Things User Driver. Que é pra você escrever os seus User Drivers. Vamos dizer assim. Em que você vai escrever um... Um... Um driver pra um dispositivo, pra um periférico, certo? Em Java. E isso aí vai ser meio que acoplado ao framework do Android Things. E aí você vai poder utilizar nas suas aplicações. Certo? O outro package é o Android Things PIO. Que é... O package pra você... Que tem as classes, né? Que tem a API. Pra você acessar diretamente pinos do seu hardware, né? Os pinos de entrada e saída, certo? E alguns outros que são pinos de função alternativas. Por exemplo, PWM ou I2C. Então ele também tem essa API pra você acessar. Dentro do Android Things PIO. E aí, eu tô aqui com o meu clap som device. Aqui, ó. Tô falando aqui. Ele tá pegando o som aqui. Tá. Acho que tá todo mundo... Tá dando pra todo mundo ver, né? A luzinha piscando aqui. Então, tá funcionando. Eu escrevi esse cara aqui. Tá rodando o Android Things aqui. Vou mostrar pra vocês. Olha só. Aqui eu tô no terminal, né? Eu já tinha botado aqui o meu Android Things. E aí, ele me deu isso aí como se você tivesse entrado lá no ADB Shell. Vamos dizer assim. Aí, tá aqui. Mas, vamos ver um negócio legal? Se eu vier aqui, ó. E fazer isso aqui. Olha lá. O que que tá por detrás do Android? É um Linux. E esse cara aí, esse Android Things aí, tá rodando a versão 4.4.19. ARM v7. Tá certo? Então é um Linux. E aí, ele tá rodando aqui a minha aplicação, que é um APK. É um aplicativozinho APK. Ops. E aí, eu tô mandando ele também printar aqui. Toda vez que liga e desliga aqui, eu tô mandando ele printar. True ou false. No logcat. Que se você programa pra Android, você sabe que é o padrão, né? Pra você fazer os seus debugs de print. Vamos dizer assim. Na plataforma Android. Vamos ver o código disso aqui? Tá aqui. O que que eu tô utilizando? Tô utilizando lá o package do GPIO. Do Android Things, PIO, GPIO. Acho que tá bom pra... Tá todo mundo conseguindo ler de boa, né? Beleza. Então, eu tô utilizando os packages, né? E aqui dentro da minha activity, vamos dizer assim. Porque ele vai funcionar como se fosse uma activity, só que é uma activity pro Android Things. Ele vai inicializar junto com o boot do teu dispositivo e vai ficar lá rodando forever. E o que que eu fiz aqui? Primeira coisa, eu tenho que falar pra ele quais são os pinos que eu vou acessar. Como eu disse lá no console do Android Things, você tem que falar pra ele quais são os pinos que você vai acessar. Senão você não consegue exportar e não consegue acessar esses pinos, certo? Então, lá no Android Things Console, eu falei pra ele, olha, eu vou utilizar o pino 23 e o 24. E aí eu consigo, com isso aqui, com essas classes aqui, resgatar esses pinos. E aí eu consigo setar a direção, falar pra ele se ele vai ser input ou output. Olha lá. O LED, eu quero que ele seja output. O sensor, eu falei pra ele que ele vai ser um input. Falei também que o meu sensor, ele vai dar um input a toda vez em que vai subir o sinal e descer. É o edge boot. Outra coisa, falei pra ele aqui também, olha. Aqui que tá a graça do negócio. Essa API é bem bacaninha. Porque eu seto ele como input e aí eu posso registrar lá. Um callback pra ele. Eu posso falar pra ele, olha, toda vez que ele mudar de estado aqui, ele vai executar essa função aí, certo? E olha lá, ele tá fazendo isso aí. Ele tá jogando lá pra mim lá. Tá vendo? Toda vez que ele muda de estado, ele joga aí pra mim e faz uma coisa muito legal. Que é isso aqui. Setar o valor lá do meu pino. Tudo isso com Java. Usando a API lá do nosso Android Things PIO. Vamos ver aqui, ó. Esse device aqui, esse driver, vamos dizer assim, user space driver, deu aí umas 89 linhas. Escrito em Java. Utilizando aí a API do Android Things. Como se fosse uma activity. Agora, deixa eu voltar aqui. Agora eu vou botar aqui o Linux, tá? Só um minutinho. Então, eu vou botar aqui. Beleza. Xí, não tá dando o serial aqui. Por quê? Dá serial aí, amigo. Não deu serial, mas tá funcionando aqui o meu device driver. Por quê que não deu serial? Deixa eu plugar e desplugar ele aqui, vamos ver. É, não tá dando o serial. Mas tudo bem, tem problema não. Vamos lá pra... Opa, foi. Tava meio lento aqui. Tá aí, beleza. 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 Aqui eu já tô no Linux desembarcado, certo? Troquei ali o SD card, botou. Dei uns probleminhas aqui, não sei o que aconteceu. Mas tá aí, o nosso Linux embarcado rodando, tá? E ele tá rodando aqui, ó. A mesma aplicação, certo? Olha lá. Tá piscando aqui com o som aqui. Agora vamos dar uma olhada aqui numa coisa? Opa. Que versão de Linux que eu tô rodando aqui? Eu tô utilizando a última versão do kernel Linux, que é a versão 5. É a release candidate ainda, nem saiu ainda essa versão do Linux. E eu compilei ela com o nome de CPBR. Então eu já customizei aqui essa versão do Raspian pro meu Raspi Bear Pie, certo? Então eu já tenho o SERS. Eu posso fazer o que eu quiser. Se eu quiser colocar o nome do meu cachorro ali, eu coloco. E aí eu tenho a aplicação rodando aqui. E se eu der um DMSG aqui? Vai dar um monte de percariada. Mas olha lá, ó. Vai falar também pra mim. Eu fiz a mesma coisa lá no meu driver que eu escrevi pro Linux aqui. Toda vez que ele mudar de estado, ele dá um clapt. Clapt, clapt, clapt. Vou deixar ele rodando aqui. Alô? Alô? Aí, ó. Tá funcionando. Funciona o negócio. Bom. E como é que ficou o código? Como é que ficou o código disso aqui? É um pouquinho mais complicado. Porque aí eu tô fazendo um driver pra dentro do kernel Linux. Isso aqui tá rodando dentro do kernel Linux. Isso aqui faz parte da imagem do meu sistema operacional. Certo? Então é um pouquinho mais complicado. É C. Mas se você pensar bem, se você estudar direitinho aqui, você vai ver que não tem nada de mais. O que você tá utilizando é a API que o kernel Linux te dá. A mesma coisa que você vai ter que estudar lá as classes Java, você vai estudar aqui a API que tem do kernel Linux. Certo? Aí eu tô fazendo a mesma coisa lá. Tô pegando o pino. Tô falando pra ele se ele vai ser input ou output. Aqui é um pouquinho mais baixo nível que eu tenho que falar pra ele alocar memória. É um pouco mais difícil. Mas tudo isso tem um ganho lá na frente. Dependendo, lógico, do seu projeto, né? Lembrando que você que vai escolher no final qual dessas plataformas que você vai utilizar. Beleza. Mas aí tem uma coisa. Lembra que eu falei que todo o acesso ao hardware deve ser feito pelo kernel? O Android Things não faz isso. O Android Things utiliza uma interface que vai exportar, vamos dizer assim, uma interface do kernel pra você acessar isso no user space. E isso não deve ser feito. O pessoal que utiliza kernel Linux até tirou essa configuração que faz isso. Certo? Você pode até utilizar como configuração, mas não é recomendado. A forma certa é você acessar, você fazer o seu driver no kernel mesmo. Mas são as opções que você tem. Você escolhe. Beleza. Esse aqui é o problema, né? Vamos dizer assim, o ponto fraco, vamos dizer assim, do negócio. Porque se você for fazer da forma certa, você vai ter que utilizar as guindotools, vai ter que utilizar kernel app e vai ter que utilizar a linguagem C. Então, pra sumarizar aqui a nossa palestra, tá? Android Things, pros. Utiliza kernel Linux. Show. Utiliza, você pode desenvolver pra Android Things utilizando todas as ferramentas de desenvolvimento de Android. Certo? APK, vai gerar um APK lá no final, você vai instalar isso no Android Things e vai rodar. Tem o, tinha o Google, tinha o suporte do Google. Ele vai chegar lá. Tem todo um security boot chain. Todo aquele BSB que eu falei, aquela imagem, ela é toda assinada. Então, na hora que ele for botar dentro do seu hardware, ele vai verificar. Se acontecer alguma coisa, alguém rotear o seu hardware, o seu software, ele vai bater aquelas assinaturas, não vai bater, ele não vai botar a sua aplicação. Isso é muito legal. Tem dentro lá do console update do Android Things, os updates over the year. Ou seja, você vai lá, mudou a sua versão do aplicativo, ou mudou a versão do BSB. Você vai fazer esse update via internet. E, vamos se cobrindo, é fácil de desenvolver. A gente não viu aqui quantas linhas tinha? 170 linhas com o driver do kernel, contra 89 do Java. Contras, você não tem o source. Você não vai ter o source do seu BSP. Esse BSP certificado pela Google, você não vai ter acesso. Você também não tem acesso aos sources dos frameworks que ele utiliza. E tem poucas plataformas suportadas. A Google estava prometendo quatro, lembra? Agora não tem mais nenhuma. A gente vai chegar lá. Linux embarcado. PROS. O BSP está lá. Você pode colocar o nome do seu cachorro no teu Linux. Está tudo lá. Você pode customizar. Pode também customizar o user space. Pode utilizar Angstrom, Ubuntu, Debian. Se tiver para arquitetura, você pode colocar lá. E as possibilidades são infinitas de hardware, de chipsets para rodar Linux embarcado. E também nós contamos com grande parte da comunidade Linux, que é uma comunidade muito vibrante, que sempre está aí com as novidades no edge da tecnologia e deixando tudo isso livre para a gente. Contras. Você tem que tomar cuidado da segurança. Saiu lá uma vulnerabilidade do kernel, vamos dizer assim. Você tem que estar antenado e fazer o update do seu BSP. Não vai ter Google para falar, olha, você precisa fazer o over-the-air aí. Você tem, como eu falei, você que tem que fazer isso. Você que tem que tomar cuidado dos updates das suas aplicações e tudo. Se você for fazer um over-the-air, você vai ter que ver uma plataforma que faça isso, certo? E também um ponto fraco, como eu falei, do Intel Edison. Às vezes a comunidade tenta manter aquilo, mas é muito trabalhoso. Você tem que tomar cuidado também com o hardware que você vai escolher. Se você não tem um suporte legal, é melhor escolher outro. E aí o update do Android Things que a gente teve no dia 12. No céu, tempão, e morreu. Lembra que a gente tinha quatro Certified System on Modules? Não temos mais. A Google, nesse update do Android Things do dia 12, não vai dar mais suporte para esses System on Modules. Ela vai... Não existe mais isso aí. Não tem mais. Ela vai só focar em Smart Speakers e Smart Displays. E que hardware que vai rodar isso? Só parceiros. Ou seja, uma Samsung da vida, uma LG da vida. O que que continua? O SDK do Android Things vai continuar aberto para você, não aberto de código, mas aberto para você utilizar nessas duas plataformas aí, que é o Raspberry Pi 3B e o MX7D. Por quanto tempo? A Google não falou. Mas talvez você fique assim, meio acanhado de ainda utilizar o Android Things para essas plataformas. É uma coisa muito legal que o Android fez, mas que eles também viram que não tinha mercado para eles, talvez. E também tirou da lista deles. E agora está dando suporte só para parceiros de Smart Speakers e Smart Displays. Ou seja, você chegou a uma conclusão aí, talvez tenha chegado. Perguntas, alguma coisa? Tem microfone aqui, gente? E aí, boa noite. Eu fiz uma imagem no console do Android Things. Eu customizei ela porque eu estava usando o pull-up e pull-down. E originalmente essa imagem normal não tem o pull-up e o pull-down. Aliás, eu estou usando ainda. Só que eu fiz quatro pinos GPIO com pull-up e pull-down. E gravei a imagem, gerei o nome, setei no meu aplicativo, criei a imagem, tudo. E depois eu esqueci, depois de posto no Raspberry, eu esqueci que eu também uso o porto 2C. Aí eu pensei que via PIO CLI daria para incluir via comando, correto? As portas 2C esquecidas. Mas não, eu tive que fazer tudo de novo. Aí a pergunta é essa. Teria jeito de via PIO CLI alterar algo na imagem customizada? Já tentou isso? Do Android Things não. Do Linux embarcado você consegue. Do Android Things não. Você tem que ir lá no console de novo porque ele só vai dar aquilo que você colocou lá, ele só vai exportar aquilo que você setou lá. Entendeu? Aí você tem que ir lá de novo, eu troquei os pinos, eu vou mudar a função do pino. Você tem que ir lá no console, selecionar e gerar a imagem de novo. Não tem como. Mais alguém? Tranquilo? Muito obrigado, pessoal.